Salve, família de Deus! Antes de começarmos esse novo episódio do Profeta Poeta, eu quero pedir para que vocês não se esqueçam de deixar o like, deixar o comentário, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e se essa mensagem falar ao seu coração, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Então, vamos de Profeta Poeta, tudo vai ficar bem! Existência trágica em um mundo caótico, onde o óbvio é loucura, e ser insano é ser sóbrio. Ameaça invisível, medo, insegurança, lágrimas, e a gente se pergunta, quando isso tudo acaba? Só quem viveu conhece a dor de se perder alguém, e o medo de quem da violência se tornou refém. Vemos gente morrendo de fome, outras por ter demais, gente morrer fazendo guerra, outras em busca da paz. Ganância, ambição, vidas se vão, sacrilégio. A humanidade cega e cega, curvada ao ego. O que será de nós? Quem livrará nossos filhos? Ó meu Deus, ó meu Deus, guarde os nossos, pequeninos. Destruição, valores invertidos, o mundo jaz. A indiferença dita as regras, onde o amor não existe mais. Mas em meio a todo esse caos, existe uma certeza. Fé, esperança, ainda há uma chama acesa. A vida vai te bater, assim meu pai me dizia. Eu só não imaginava o quanto doeria. Não vá brincar lá fora, pois o mundo é mau. E ser amigo dele não duvide, é fatal. Homens semeiam ódio e assim o mundo colhe dor. Eis o dilema onde o egoísmo foi feito Senhor. Onde a mentira governa e o poder nos devora. A compaixão, como um estranho, foi posta do lado de fora. Mas Deus não está morto, ele vive eternamente. O justo e santo sobre todos, reina soberanamente. Logo dará fim a toda angústia, choro e lamento. Lágrimas cessarão, todo sofrer será passado. Veja além do que se vê, a eternidade é logo ali. Onde a vida é abundante e o riso não tem fim. Onde a morte, enfim, será só uma lembrança para todo aquele que um dia provou da vida eterna.